Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. MQG pra ficar bonito pra própria festa, tem mais brecha na sua rima ou na sua testa, tá difícil, que cuzão, se eu fosse piloto eu pararia aqui e o meu caminhão, sua mente tá seca, mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão, eu te dou um caminhão pipia, mas sabe que tudo só rabisca, enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha. Você me dá um caminhão pipia, isso é hilário, caminhão pipia, eu te dou um dicionário. A câmera gravou, depois é só ir lá e se revisar, é o som com entrada, aqui, gordão com cabelinho, olha aqui o grande abacaxi. Corte do menor T reparou, mas a frase do CH é original, alguém rimou, ele copiou, então, essa é bem difícil para o alço MC falso trapstar. Falso trapstar, você tá louco, irmão, agora eu vou te parar, eu não sou trapstar, porque eu vou te empacar, aquecendo a underground famosinho vim pra te pulverizar. Calma aí, calma aí. Eu entendi esse cara, na batalha com a Ravenelha era trapstar, agora não é, você é o tal dos dois caras, ou não? Então vem pros fute, e só desfrute, se não tem nada a falar, amigo, me escute, entra pro luto, tudo em campo, tipo Fifar e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu lute, levanta o peito e cê, saca na bobeira, tudo, marca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira, por isso que cê mudou na rua, é tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira na rua, não é na rua, tipo no extravitrala, mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado, Não entra em campo se meu time tá em campo, pois o tudo não é bombinha, o jogo tá estralado, todo destrelado, tá mudando o mano, sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato, tudo é bem mais rato, sabe que não é prático, te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado, só fazendo o gol, tô mudando o flow, tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou, joga pro segundo, pro terceiro, primeiro, ou tanto faz, vem pro fute é igual o Gabigol, o Dibris não é capaz. Depois de consumir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar, porque eu sou MC, de MC cê vai pagar, mas não, é isso que cê faz, por isso que me ganha não é capaz, cê tenta fazer alguma coisa, mano, porque hoje é seu fim, ser contente um dia, chega próximo de mim, mas não, só isso no compromisso, 90 nunca mostra no serviço. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato, tudo passa, não diga, ele não me matou, porque tava de quatro. Caso, eu não deixava, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental, você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez pacto comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma, o VK já avisou, eu faço isso aqui render, imagina então quando eu vou vender minha alma, hein, cê pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de basquear, me mata, me revive, minha alma é neste mato. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço, você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço. Eu sei que você vai bater falha, vai te brega, vai bater maluco, você tá fluindo, isso é tudo logo, agora é quente, sabe que o seu rio seca, hein, sabe que eu sou navegante, sou sete mares, é diferente, quem encontra você, estava na dor do interior, sabe que eu estava na dor do interior, sabe que eu estava na dor, que eu não vou matar a minha mente, ouve a gente, viado, sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabaco, eu não queria dar resposta, eu não queria dar resposta, eu mando a vinte, tipo de barco, aquela porta, eu sou um aposso, quando eu falo de caminhada, quando eu descanso a correr há muito tempo, o ar de copo, eu desculpa, não acho, não sou nada, ei, não me vai passar, não, esse não é maluco, abjecido, eu vou cumprir um só, vivo pelo tom, é por isso que eu to ativo, mas, não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém, porque se eu não se preocupe, isso é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém, ei, melhor que o homem que quer, sempre que agora é por isso eu te mato, não olho no meu olho em momento nenhum, olho na hora, eu te mato. O que é isso? É o grito dos desesperados, é da alma que nunca foram cansados, daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um Estado. A procura de milagre, rimando no repeat, você não tá entendendo a referência, é questão de competência. Eu tô à espera do milagre, mas a alegria é na esperança, meu parceiro fala na inocência. Essas crianças que estão em meio coração, enquanto os caras tão atirando parceiro, é o que eu tô com rima no meu oitão. A procura de milagre, tudo passou na faixa, hoje o milagre é matar, tomar o homem sem feitão, quem procura achar? Você é fraco como se não fosse no ápice, você falou que tá procurando, então me chame de Google Maps. Praça ali, me traça, volta de rota, então no caminho você me procurou. Sabe que sozinho agora, Dudu pegou no beat agora e te ofuscou. Quente igualzinho, um banho de ofurô. Me sinto um jornalista, quebrando sua brecha, achando ofurô. Ofurô, você na tela, infelizmente você acaba. É porque o Google Maps, meu parceiro, te deu uma perrada e você passou na favela sequelada. Aqui você tá morto, não passa de um escroto. Infelizmente sua rota, meu parceiro, foi mudado para a morte. Eu sou do MC de escroto. Mas só que você se perdeu, por isso você morre. Quem sobe e é quebrada com o conceito na favela, vai aproveitar e pega o oitão pra descer no corre. Sabe que é a cena, mano? Agora que eu te mato, conhecido no país e respeitado no bairro. Dá dó até mesmo nesse moleque, que acha que na vida tudo se vence como se fosse um duelo mesmo lá do faroeste. Sabe que aqui, logo eu te miro, vou te explicar. Pode ser duelo de faroeste, mas é quem tem o dedo no gatilho vai ganhar. Ah, quem tem o dedo no gatilho, só que é o fim do faroeste, moço, é o inverso. Viro pra você e não atiro. Eu pego a pistola, jogo para cima e faço vários versos. Só que você é escroto, vice do santo, João de Santo Cristo. E hoje não morro no faroeste de Taboco. Santo Cristo, aqui pra ser uma enã semelha, é porque você é igual a ele. Tá pobre, quando era criança roubava os dinheiros das mulheres da igreja. Mas olha só, que eu vou te mostrar como você é inteligente. É porque você é igual a ele, no final morre, porque nunca vai conseguir dar uma ideia como presidente. Mas sabe que eu não conheço, entendi, assassino igual D2. Timas trazendo a caixinha pra mim, igual Maria, trazendo um exército e 22. Então você tem que morrer, perdeu pela dor. Dudu mandando os últimos dois versos, quatro tiros no bandido traidor. Como anjo é cotidivante, por isso arranjo o problema. Ele chora quando vê um figurante, rouba na cena. Jogo do mundo mesmo, esse é o problema. Dudu mais e cadido, tu perguma no sistema. Falou que é conformista, mas sabe que eu te assassino na pista. Bem de eficaz, por isso, cê se perdeu pelo amor. Falou que roubava a cena, hoje eu sou o diretor, reescrevendo todo o filme. Você é o som, o som na pista, e na vida hoje não tem protagonista. O primeiro a morrer no cine, a bala é inscrita. Dudu que hoje é o diretor do filme, eu venho mais pesado do que Jeffrey Dunbar. Cê falou que ia me matar, então, que se dá, né? Cê disse que segue pela sombra, pode pá. Eu sigo calminho pro sol não me queimar. Me brilho que o meu curso que é só do flash. Correndo mais rápido do que o flash. Por isso a terra eu vou habitar, quem nasceu pra ser flash não chega aos pés de sajurada. Vou falar que na rima eu chego sempre pra constar. Infelizmente, vou te falar. Era do choro e depressão, tita virou minha lágrima. Nunca entendeu a treta. E as lágrimas que eu tinha, eu carreguei toda a minha caneta, sabe? É de juiz ao réu. E a caneta, infelizmente, descarreguei aqui, nesse papel. Mas os caras só querem papel. Não entendo qual é o papel, sabe? Aqui cê tem que ser improvisador, infelizmente não tem papel. O principal não é jogo de ator. Batalha de MC, tem que atuar. Toda batalha é de peso, você é muito burro. Você tem um quilograma, balança não te aturo. Então, cê tem que balançar para o outro lado. Pesou para o meu lado, então vou te pensar. Cê parou pra pensar, Tomé. Sabe que Dudu destrói sua fé. Lembro que ela não exista, incita em me vencer. Você foi indicado ao perigo, preparado pra morrer. Nós é, você, pra quem é correria. Mas meu corre é pra matar, trazendo a poesia. Eu sou a morte, o peão de tudo. Sobre as patinas, o engraçado é que a morte é a melhor parte da vida. Pois, seu final, o caminho e o objetivo. Tomé, é triste, sozinho e depressivo. Dudu também, mas a diferença é que eu soube usar. Pegar uma base foda e souber me expressar. Pois, a tristeza é o melhor mal que existe. Você, em ser feliz, você insiste. Mas, você tá sozinho. Uma coisa pra você, não existe luz no fim do caminho. Quem não gosta se retirar, o olho é fixo. É porque já tá perto, tem medo de tirar. Retira o que cê disse, ou fala de novo. Pois, onde eu volto pra frente, os cês do baba-ovo. Falou que meia-loite, xamã vira lobisomem. Esperando o horário que esse cara vira do jeito nome. Você falou que é ruim, mas essa perde a linha. Falou de lobisomem ainda e me todamzinha. Pera que não tá tranquilo. É seu amigo noventa, mas tudo que hoje é de portilo. E ele te aposenta. Falou que você vai me matar e o sangue serve. Mas tudo é MC, com o beat o sangue perde. Então, hoje é pra se retirar, Dudu é em outro nível. Não é ruim, cê é pra copa se retirar. É porque aqui é bomba atômica. Cê não ganha, já que me rime é forte, tipo gin mitônica. Cê é a panha, então repanha. Você não apanhou, porque Dudu hoje é o pastor desse rapenho. O César é a ovelha que se perde. Mas Dudu é a ovelha negra e o seu movimento foi inédito. Segundo round, Dudu ataca. Vem com nós, vem, 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 vem. Quem olha sempre tem uma zara, cheguei no repeat. Olhei pra caixinha, me apaixonei por esse beat. Então, o César tem que perder a linha, essa era a herda. Não sabe fazer rima, porque é coração de pedra. Eu sempre preciso amor, e a dor desfero. E hoje eu sou calonho, derrendo o seu coração de gelo. Então, e agora nesse jeito homem, coração é de pedra. E nele hoje eu esculpo meu nome. Então, cê tem que ir nesse frio, falando em estupir. Arrumpo sua cabeça e vou conseguir. Então pega meu tênis, abaixa e vá folhe. Antes que eu pegue o bicho e o César eu vá folhe. Então, cê tem que aprender, vou. E sabe que nesse vídeo alguém mais é o sobrepô. E você tentou me ganhar, mas não vai sobrepô. E tudo vai te dar uma ala sobre como o verso for. Se eu verso o meu topo, eu quebro no meio. Ou eu taco uma tag nele pra não ficar feio. Então, cê tem que aprender o que a vida é muito simples. Quem define que ela é até você. É, puxa ou ponta magia, mas agora essa palavra. Pedra no caminho, joga na janela de quem me incomodava. Então eu não entendi, e agora eu vou te esculachar. Você falou que é pedra no caminho, mas diferente mesmo que cê não soube usar. Pá, qualquer bruxo disse fujo é moda negra. Já olhou minha pele, eu sou mestre em magia negra. Mas agora eu vou te esculachar, saca a arma no fonte. Mas minha magia é suja, negra e também é foda. Joga pedra no vidro e quer achar o menino. Faz a minha quebrada, mano, que volta tiro. Então melhor você entender como é que faz. Pivetinho atrevido, cuidado pois não é capaz. Joga lá na minha quebrada, marcou bobeira. Se fosse de quebrada, sabia que lá só tem madeira. Então, tem que entender como é que faz. E é por isso que no mesmo corre kit eu tô. No mesmo corre kit, mas não faz a verdade. Sobe no morro do quadro e fala quem rima pra comunidade. Melhor você calar sua boca se não conhece minha vivência. E você quer pagar de blog, mas sabe, não tem competência. Eu não consigo de blog preta, mas pode crer. Quem sobe no morro do quadro é eu, não era você. Pois agora mando, eu te destruo na pista. Quem acabou no projeto sou eu. Cê não tava sozinho pagando de autista. É pra chegar parceiro, tem que ser ativista. Projeto social não é só estar com uma camisa. Eu tô há 20 anos, 20 anos morando naquele bagulho. Você não sabe o que eu fiz pra poder chegar e dar orgulho. Pra chegar e dar orgulho, essa levada e projeto pelo morro. É muito mais que só falar o nome da quebrada. Então, cê tem que entender só. É poder chegar na boca e tirar a porra dos menores. É pra chegar parceiro, até o sol se for. Mas eu não nego minha quebrada, independente de onde eu for. Morro do quadro, morro do quadro. Morro do quadro até que acabe a merda do injusto do quadro. Do injusto do quadro, cê tá falando. Sobe lá no estrela e pergunta quem tá sonhando e tá brilhando. Então, quem entendeu que é meu papel? Mais alto que meu molde seu é meu sonho no céu.